Thaís, o que você assistia na infância? Cara, então, eu vejo... Você tem a minha idade exatamente. Exatamente. Então, a decadência a gente vê aí, né? Às vezes a pessoa tem um preciosismo, assim, por tudo que é antigo, né? Não, porque na minha época era bom. Não, a gente vê na minha época também ter uma decadência terrível. Então, eu lembro que, assim, eu comecei ali na cultura, bons desenhos, assim, que eu acho que são boas opções, tipo... Babar, Pequeno Urso, aquela coisa até que começava com uma musiquinha clássica, né? Eu usava muito violino, piano. E aí eu lembro que, assim, eu gostava daquilo e tal. E, de repente, surgiu a TV a cabo, Cartoon Network, assim. E aí, sei lá, a vaca e o frango, de repente. Não sei a idade aqui do Flávio, não sei. A vaca e o frango era bem estranha. Eu sou de 2000. E, de repente, você vê umas coisas bizarras. Cravados. Então, tipo, os pais da vaca e o frango, assim, eram só as pernas que apareciam, não sei se vocês lembram disso. Aí, irmãos que eram animais, né? Filhos de homens, assim, mas animais. Uma vaca e um frango. E aí tinha um bundo de fora, né? Que era um diabinho que tinha a bunda de fora, assim. Ele era toscão, assim. Ele falava... Ele era debochado. Então, a gente vê que... Funqueiro. É. De repente, essas coisas aparecem. E a gente... As crianças vão vendo, né? Então, assim, eu gostava do Pequeno Urso ali com música clássica. E, de repente, aparece isso e a gente vai absorvendo, né? É, é legal o Babar, que vai sair na BP Select agora, em dezembro. Ah, muito bom. Babar, que é um dos meus favoritos. É uma história de quadrinhos, originalmente francesa. Autor, inclusive, é monarquista, bem tradicional e tal. Tem uma mensagem cristã por trás das histórias do Babar. É um grande... Dos grandes clássicos. E a gente tá trazendo aí de volta. Flávio, o que que... Lá vem. Você assistia na infância? Não, olha, eu também assistia... Agora começa o show... Agora é a idade. Vamos descobrir. Agora começa o show de Nexer, né? O pacote He-Man. O confessionário. Não, vamos lá. Eu tava conversando isso esses dias. Eu peguei a época que o Jaspion tava no auge no Brasil. Olha aí, Jaspion. Jaspion não era meio esquerdista? Eu não sei porque eu não lembro. Não, o Jiraya era meio esquerdista. Tinha uma coisa meio contra o sistema no Jiraya. Tem essa história. Mas vai lá, Flávio. Eu não lembro. O Jiraya, não o Jaspion. Só que aí minha... Acho que foi uma invenção ali da época que aquilo ali era muito violento, porque as crianças iriam começar a se socar por causa do Jaspion. Não sei mais o quê. Isso foi péssimo pra mim, porque eu tinha medo de bater nas pessoas, sendo que quando as pessoas eram mais fracas do que eu, elas estavam mexendo o saco. Ah, não. Não posso bater. Eu internalizei esse discurso, que foi péssimo pra mim. Eu deveria ter assistido mais hack and slash, mais desenhos violentos, falando assim, como socar o seu amiguinho pentelho? Eu acho que isso aí é uma coisa importante também a gente levar em consideração, porque a gente precisa ter uma nova dinâmica no século XXI, com o que hoje é chamado de bullying, que na nossa época não existia uma palavra pra isso. Eu sou a favor de a gente iniciar a campanha, né? Bullying. Eu sofri, eu pratiquei, eu sobrevivi. Eu recomendo. Recomendo. É porque assim, existe... Obviamente, existem níveis completamente inaceitáveis, só que também tem aquelas experiências pelas quais você precisa passar. Eu fui jogado de cabeça pra baixo no lixo do banheiro masculino. E hoje eu conto isso rindo, entendeu? Porque eu também, eu atazanei muita gente, cara. Então eu não posso ficar reclamando do bullying. Parece algo bem factível. Pois é, né? Mas enfim... Ainda continua atazanando várias pessoas. É, o Freire, sobretudo. Mas o que eu acho é o seguinte... Bom, nos anos 90, ali, teve uma certa virada. E eu não gostava de assistir os desenhos de porrada. Pra mim tinha diferença entre os desenhos de porrada, que estavam meio concentrados na Globo, e os desenhos mais engraçados. Eu gostava dos desenhos engraçados, que no final das contas tinha muito mais porrada. Como Toy Jerry, perna longa... Porque eu gostava de dar risada. Eu gostava de ver coisa engraçada. O He-Man não era engraçado, sabe? Era sempre aquela coisa, sempre o mesmo desenho tosquim. Gostava de Caverna do Dragão, de algumas exceções ali no meio disso. Caverna do Dragão, assim, é um desenho que alguns episódios também envelheceram muito mal. Sim. Mas alguns outros ali se mantêm... Teve até a participação do Jirats, né? Que foi um dos criadores originais do Dungeons & Dragons. Tem um episódio chamado Cemitério de Dragões, eu acho. Que eu acho um dos melhores episódios, assim. Ele trata de temas muito adultos, né? Tipo, eles resolvem matar o Vingador. E eu falo assim, não, vamos fazer uma armadilha pra matar o Vingador e pra gente se livrar. Cara, um tema bem pesado. Se você for parar pra pensar para crianças... Eu gostava dos desenhos mais, sei lá, mais engraçadinhos. Então eu peguei a época da família de dinossauro. Tinha um desenho do Macaulay Culkin batendo na legava. Não sei se vocês lembram lá, que ele ganhava superpoderes e assim por diante. Mas, quando apareceu a TV a cabo, eu sofri isso. O Cartoon Network, pra mim... Cara, aquilo foi revolução. Não, deveria ser proibido, cara. Terrível. Pra mim, o Cartoon Network, assim, ele é uma coisa... Ele é tipo Anitta pra crianças, entendeu? Isso que é o Cartoon Network. Ele corrompeu uma geração, é isso? É, ele corrompeu porque, assim, os desenhos são todos mongoloides. São. E ele é um desenho que é feito para hipnose. O perna longa, ele não é feito pra hipnose. Então, assim, as cores são todas berrantes. O contorno, assim... E é sempre, assim, uma coisa extremamente repetitiva. Então, ele inaugurou aquilo que a gente vê hoje, que é a toque de caixa, que é isso que é o normal. Esse desenho que é barulho, aquela coisa de cor, aquela explosão que deixa a criança catatônica, assim, sabe? E não tem história. Isso. Não tem história. É barulho. É. O desenho do Cartoon Network, ele não tem um roteiro. Ele é, ah, a vaca veio pra cá. Ah, ela ficou fazendo... No caminho. Ah, tá bom. Então é isso. E você deixa a criança vendo aquele negócio ali por horas. Fora muita mensagem sexual que tinha, né? Muito. Meninas Superpoderosas é campeão de mensagem sexual subliminar metralhada, assim. Se alguém digitar, é só digitar, digita mensagens sexuais na Menina Superpoderosas, vai ter assim. É, o Johnny Bravo, você lembra o Johnny Bravo? É, tem muitos exemplos. Eu assisti muito Johnny Bravo. Tudo que ele quer fazer é pegar alguém. Tem promoção, claro, de novo, como no ano passado, tem promoção da Brasil Paralelo. Você faz uma assinatura de qualquer plano da Brasil Paralelo, BP Select, que é o streaming de filmes da Brasil Paralelo, núcleo de formação, plano patriota. Você faz uma assinatura e ganha outra de graça, grátis, totalmente gratuito, pra você dar pra quem você quiser, pra uma pessoa que você ama. Isso é um presente que não tem preço, isso é conhecimento, vale pra vida inteira. Então, assine a Brasil Paralelo, qualquer plano, e você ganha de graça um outro plano pra dar de presente. O conhecimento é uma moeda. Uma pessoa informada, uma pessoa que saiba, que tenha novos olhares, novas informações, que encontre o conhecimento, essa pessoa só pode melhorar. Eu acho que é um presente incrível esse, de você dar o conhecimento. Olha que coisa bacana. Você tá favorecendo o outro a crescer, a ser um cidadão melhor, a ser uma pessoa melhor, a votar melhor e a ter um país melhor.